Olá, nas ruas não falta informação, é propaganda para todos os lados, de todos os tipos, em faixas, cartazes, painéis. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas a gente fica até confuso. O meio ambiente por inteiro que começa agora fala sobre a poluição visual. Quais os impactos ambientais de tanto material espalhado sem controle? A poluição visual deixa a cidade feia, tira a concentração dos motoristas e faz mal à saúde. É o que afirmam os especialistas. Por onde olha, é fácil encontrar faixas e cartazes. Elas dividem espaço com os condutores e pedestres. Em alguns locais, os motoristas sentem dificuldade em enxergar placas de sinalização. Pelas ruas, as reclamações são comuns. De repente, quando você está dirigindo, se estiver atrapalhando, por exemplo, você vê uma faixa, você vê uma placa de trânsito, eu acho problemático. Realmente tem uma quantidade de informação exacerbada, principalmente aquelas eletrônicas. Aquelas eletrônicas tiram completamente concentração. Faixas e cartazes, em geral, são de propagandas e de anúncios colocados de forma irregular. Seu Roberto é comerciante e trabalha nesta lanchonete no Distrito Federal há 20 anos. No estabelecimento, existem apenas duas faixas. Traz benefícios, com certeza. É uma maneira de divulgar o nosso comércio. Tudo bem, seu José, a gente entende. O problema é o excesso de informação. O excesso de informações, o excesso de sinalizações e barulhos e comportamento de outros motoristas e outros pedestres, ele é diretamente prejudicial à nossa atenção, à nossa performance, seja como motorista, seja como pedestre, como ciclista, ou qualquer outra atividade que eu esteja desenvolvendo no contexto do trânsito. Nós temos um limite para a informação que conseguimos processar em um determinado momento. É fundamental que esse limite não seja ultrapassado. O meio ambiente por inteiro foi às ruas e flagrou outras formas de poluição nos centros urbanos. Placas de sinalização e comércios pichados. Residências também estão sob a mira dos vândalos. Até em prédios mais altos, os pichadores se arriscam, como neste aí. Neste consultório odotonológico no Distrito Federal, o dono teve uma iniciativa um tanto diferente. Cansado de ser alvo das pichações, decidiu colocar um aviso. A cada mês que o estabelecimento continuasse limpo, em troca, ele faria um atendimento de graça para uma criança da comunidade. Desde 2011, o consultório não é pichado. De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, apenas a pichação é considerada crime. E tem mais, não para por aí não. Esse excesso de placas, propagandas, agride também o meio ambiente. As consequências, elas são óbvias, né? Quer dizer, nesse caso, você tem processos de descarte de lixo, descarte inadequado de lixo. É frequente que as pessoas usam, por exemplo, flyers, os famosos panfletos, e outras estratégias de marketing, de propaganda, que são, obviamente, nocivos ao meio ambiente. Porque constituem um potencial, não só do ponto de vista de esteticamente degradar o ambiente, mas entupir bueiros, causar acidentes, é um problema de higiene, é um problema relacionado a enchentes e tantas outras situações. Servidores da Secretaria de Estado da Ordem Pública do Distrito Federal tentam diminuir esses impactos com operações. Eles fazem uma força-tarefa na fiscalização. As imagens mostram como é feito o trabalho. As equipes contam com cerca de 10 agentes que retiram tudo o que está irregular. Nós saímos daqui já com uma demanda, uma reclamação, e chegamos no local, fazemos a retirada do material. Se for o caso de uma operação junto com a AGFIS, nós conseguimos identificar o proprietário, quem colocou aquelas faixas no local, será notificado. E quando não, que se é uma operação somente com a COPS, nós recolhemos esse material, essas faixas, cartazes, e conduzimos para uma cooperativa, que lá eles reciclam esse material. No ano passado, foram retiradas cerca de 16 mil faixas e cartazes das ruas do Distrito Federal. Neste ano, de janeiro a abril, o saldo foi de mais de 11 mil materiais, de acordo com a Secretaria. As multas para quem descumpre a lei variam de 405 a 1.200 reais. No caso de outdoors, o valor pode chegar a 20 mil reais. É preciso deixar claro, o material só é permitido com a autorização da administração local. Existe uma autorização por parte das administrações das cidades do Distrito Federal, que o cidadão que tem o interesse de colocar uma faixa, um outdoor, deve procurar essa administração para não sofrer com multas aplicadas pela AGFIS ou outras agências. Cidade estrutural. Há 20 quilômetros de Brasília, a periferia ficou conhecida pelo trabalho com madeiras. Tudo é feito na cooperativa Sonho de Liberdade. Cerca de 500 faixas e cartazes retirados das ruas diariamente têm destino certo, a reciclagem. O primeiro passo é de separação. Pano para um lado e madeira para outro, ou melhor, para dentro do caminhão. A madeira selecionada é cortada sob medida, para evitar qualquer desperdício. Depois chega a vez do seu divino entrar em cena, colocar a mão na massa. Prega daqui, prega dali. Olha só a agilidade. E logo as madeiras ganham formas. A criatividade faz toda a diferença. Em pouco tempo, o seu divino faz cadeiras para crianças. Uma, duas, três, quatro, cinco, dezenas delas. Cada uma é vendida a 30 reais. Em prática, como se diz, a gente desenvolve bastante, né? Assim, com o tempo que a gente está mexendo, a gente vai criando mais habilidade e fazendo mais rápido. E, como se diz, depois de pronto, dá essa maravilha que se encanta todo mundo. Seu divino chegou na cooperativa há cinco anos. A história dele é parecida com a dos outros 80 colaboradores. Ele conta que morava na rua e, durante muito tempo, foi usuário de drogas. Hoje, a realidade é bem diferente. No começo, quem vê assim, ninguém diz que você é capaz de fazer uma coisa que impressiona os outros, com toda certeza. Que, muitas vezes, como se diz, tem que ver para poder acreditar. E a gente vai colocando o que a gente sabe, o que a gente aprendeu no dia a dia. Aí a gente capricha, inventa, que isso aqui é tudo invenção minha. Dá nessas coisas maravilhosas. Faça esse modelo, muitos outros modelos diferentes. As peças são vendidas para os próprios moradores da comunidade. Tem também sapateiras e baús, feitos com os mesmos materiais. Nós tiramos madeira da construção civil, tiramos madeiras da poluição visual, do meio das ruas. E, quando chega aqui na cooperativa, a nossa missão é fazer com que esse material dê sustentabilidade para o projeto. Madeiras que chegam aqui, que ninguém imagina que iria servir mais para nada, aqui ela toma vida novamente, entendeu? Ela vem para cá, para ir para o lixo, para não servir mais para nada. Mas, quando ela chega aqui, ela volta para um ciclo de vida de novo. A ordem é reaproveitar. Madeiras e panos que não foram selecionados, são triturados. Depois de triturada, ela vai virar combustível. Ela vai ser o cavaco que vai para a queima de tijolos, entendeu? Ela vai para a Formosa, Planaltina do Goiás, para o entorno, aonde tem as indústrias cerâmicas, de cerâmicas, de fábrica de tijolos, esse produto vai para aí. E quem está no estúdio do programa Meio Ambiente por Inteiro é Miguel Molina, ele que é grafiteiro. Miguel, muito obrigada pela participação. Obrigado. Miguel, me conta, quando é que surgiu essa ideia de virar grafiteiro? Então, eu comecei a pintar por volta de 2009, 2010, já desenhava desde pequeno, tinha interesse em estar passando isso para outros meios, assim, e em 2010, junto com amigos, eu comecei a pintar na rua. E aí, como é que foi a inspiração? O que você pintava? Bom, eu sempre desenhei personagens, assim, criaturas, muito inspirado em fantasia, filmes, assim, uma coisa surreal, sabe? Personagens meus mesmo, que eu criei e passo isso para a parede. E hoje, onde você faz seu grafite? Tem um lugar específico? Não, não tem um lugar específico. Eu tenho grafite em quase todas as cidades do DF, já viajei em vários estados do Brasil, para alguns outros países também, e se faz onde se quer, onde precisa, assim, é uma coisa que você vai procurando um espaço para isso, assim, não é uma coisa já delimitada. Certo. Miguel, explica para a gente essas duas grafites que você trouxe aqui para o estúdio, né? Então, esses são painéis que eu fiz para um projeto chamado Outros Eixos, que é um projeto apoiado pelo FAC e consiste na visita de 10 cidades satélites do Distrito Federal, onde uma equipe de antropólogas, junto com artistas e um pessoal da imagem, entrevista moradores do DF e, a partir dessa entrevista, a gente faz uma pintura, com base na cidade onde ele mora e na vivência dele mesmo. Aí, no caso, esse aqui é um artista de mamulengo, aí ele trabalha com isso, eu procurei estar passando essa representação com os bonecos, e é aqui que mora em Samambaia. Esse aqui, no caso, é uma mulher que mora na área rural de Braslândia, e ela é do MST, então a história dela tem bastante essa questão da luta pela moradia e tudo mais, que foi o que eu procurei passar nesse trabalho. Agora, Miguel, você nunca frequentou uma aula para aprender uma técnica? Vai na... é livre mesmo? É bem livre, assim. Eu cheguei a cursar alguns semestres da Faculdade de Artes Plásticas, mas eu me considero autodidata, assim. Eu larguei a faculdade depois de algum tempo e, querendo ou não, a maior parte do que eu aprendi foi na rua mesmo, foi sozinho ou com amigos, assim. Vai aprendendo muito de forma espontânea. O grafite surgiu na década de 60, 70, em Nova York, na periferia de Nova York, assim, e ele surgiu na forma de pichação. As pessoas escreviam seus nomes em diversos lugares da cidade como demarcação de território, grupos, assim, gangues, só que essa escrita foi tomando um estilo, assim, foi tomando cores, formas, de maneira que daí surgiu o grafite. Só que no Brasil existe essa diferenciação, assim, do que é grafite e o que é pichação. Agora, quando a gente fala em grafite, a gente fala que é uma arte, mas, assim, tem a questão ambiental. Esses frascos, muitos especialistas afirmam que o descarte inadequado prejudica o meio ambiente, a questão também por ser uma substância tóxica. Vocês têm essa preocupação? Olha, para ser sincero, nunca fui informado sobre um descarte adequado, assim, para esse material. Eu sei que o gás que vem dentro dele é bem tóxico para a pessoa que usa, inclusive é recomendado que se use proteção, máscara de proteção, para não estar inalando isso. Agora, com relação ao descarte do material, eu descarto como um alumínio comum, assim. O fabricante não dá nenhuma... Não, o fabricante não dá nenhuma indicação que eu saiba para estar descartando isso de uma maneira diferenciada. Agora, o grafite, sendo uma arte, é diferente visualmente quando a gente vê, né? Vocês têm essa preocupação ambiental quando estão grafitando? Tem, tem muito uma preocupação, assim, do espaço, do que fazer, onde fazer, para passar a mensagem que você quer, né? Assim, o grafite, ele transita um pouco, assim, entre o que você deve ou gostaria de fazer num espaço, entendeu? Então, muitas vezes é uma apropriação de um espaço para que você faça uma forma poética, artística, de uma mensagem, um desenho que você quer passar. Ok, Miguel, muito obrigada pela participação. Beleza, muito obrigado. E daqui a pouco eu converso com o promotor Paulo Leite, ele que atua na Promotoria de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Distrito Federal. Daqui a pouco. E o Meio Ambiente por inteiro está de volta. E para falar sobre poluição visual, eu converso com o promotor Paulo Leite, ele que atua na Promotoria de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Distrito Federal. Doutor Paulo, muito obrigada pela participação. É um prazer estar aqui. Doutor Paulo, poluição visual, qualquer excesso é poluição visual? Quando é que se caracteriza isso? A poluição, ela é definida na própria legislação ambiental como uma degradação do meio ambiente. Degradação que diminui a qualidade de vida. Nesse sentido, poluição tem um aspecto de afetar a qualidade de vida, no aspecto de saúde das pessoas, no aspecto também da proteção da fauna e da flora. De que forma que o Ministério Público age nessa questão de combater essa prática? A poluição visual pode ser atacada em três âmbitos. No âmbito da responsabilização civil, por meio de ação civil pública e também por meio de ações populares. O Ministério Público, agindo na função, seja de autor da ação, seja de fiscal da lei, analisa e verifica a possibilidade de retirada dos outdoors e de penalização daquelas pessoas que desrespeitaram a legislação. No que se refere à responsabilização administrativa, o Ministério Público faz com que a fiscalização atue e tire os outdoors das áreas que não são possíveis colocá-los. Também no âmbito penal, se houver uma comprovação de que há um grande excesso de outdoors, há um grande excesso de poluição visual e que isso afeta as pessoas no que se refere à saúde, estresse, é a possibilidade de responsabilização penal também. Agora, diante da gente, quem vende, quem quer vender seu produto, seu serviço, disse que a propaganda é a alma do negócio, não tem como vender sem divulgar. Como é que isso pode ser feito de uma forma assim, controlada? É a harmonização, a harmonização é a palavra-chave. Toda cidade deve ter uma lei que estabelece locais para a colocação do outdoor. E essa colocação também vai dimensionar a questão do tamanho desse outdoor e vai colocar a necessidade sempre de ter uma autorização prévia do poder público, seja numa área particular, seja numa área pública. Por quê? A soma dos outdoors é que cria a poluição. E o meio ambiente tem que ser protegido nesse âmbito de visão global. E o planejamento permite essa visão global. Então, a necessidade sempre de uma legislação que regulamenta a colocação desses espaços publicitários. Promotor, a justiça tem sido, digamos assim, rigorosa nessa questão da empresa que quer divulgar de qualquer jeito, acha que é livre para colocar em qualquer lugar a propaganda? Sim, a justiça tem tido preocupação, especialmente nos lugares em que há colocação de outdoors próximos de monumentos e próximos de espaços de vivência da população. Isso é uma sensibilização do judiciário para a connoção que o meio ambiente é muito mais só que um meio ambiente natural. Envolve um meio ambiente artificial. E a vida numa cidade está muito ligada à maneira com que as pessoas podem visualizar a identidade dessa cidade. E a colocação de outdoors torna todas as cidades semelhantes. Tira aquele caráter da minha cidade. Isso o judiciário já tem tido várias decisões nesse sentido, principalmente a retirada. No que se refere à responsabilização penal, é ainda muito pouco aplicada nesse âmbito. Doutor Paulo, qualquer pessoa, como é que é essa questão da iniciativa da ação popular? Qualquer pessoa pode fazer isso se se sentir agredida por conta do excesso? Sim, a ação popular é prevista na Constituição e um dos objetos de proteção é o meio ambiente. Nesse sentido, há necessidade de ser um cidadão, aquela pessoa que tem um título eleitoral e que argumente e comprove aquilo que foi colocado. Nesse sentido, é um instrumento espetacular de cidadania ambiental. Chegou às mãos do senhor algum caso inusitado, diferente com relação a esse excesso? Sim, aqui na região de Brasília, o Ministério Público já atuou tanto administrativamente quanto judicialmente para a retirada dos outdoors na região central da cidade, na região próxima ao que se chama de eixo monumental. Essa região é uma região com uma série de monumentos e não pode ter nenhum tipo de poluição visual e publicidade intervida. E a lei eleitoral tem permitido um meio ambiente mais limpo na época das campanhas. Quem nunca se deparou com cenas como estas? Ruas tomadas por panfletos, santinhos, nomes dos candidatos nas campanhas em tudo que é lugar. Antigamente era assim. Perto do período eleitoral, uma sujeira generalizada, principalmente nas grandes cidades. Fica um monte de papel jogado no chão, até entope os bueiros, tem que melhorar mesmo. Eu acho que a sociedade precisa respeitar mais o direito do próximo. A questão hoje social reflete muito disso. Os próprios representantes do povo fazem muita sujeira nessa época de eleição. Hoje a realidade é bem diferente. Podemos dizer que as campanhas são mais limpas. Mas isso porque houve mudanças na legislação. Havia uma tentativa já da justiça eleitoral, que tem um poder normativo, que faz as resoluções para as eleições, de fazer algum tipo de restrição. Principalmente nos ambientes públicos, para não danificar o bem público. O meio ambiente por inteiro mostra agora uma lista do que pode e o que não pode durante o período eleitoral. Carros de som são permitidos durante as 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Mas devem ficar pelo menos a 200 metros de hospitais, escolas e igrejas, por exemplo. Os candidatos só podem entregar materiais gráficos até as 10 horas da noite do dia anterior ao da votação. A legislação eleitoral também determina que é proibido colocar propagandas em postes, viadutos, passarelas, pontes e paradas de ônibus. A regra vale também para bens de uso comum, como cinemas, clubes, centros comerciais e estádios. Tudo isso para garantir uma disputa mais limpa. A advogada lembra ainda que as mudanças na legislação trouxeram vários benefícios também para o meio ambiente. Realmente tem essa ponderação entre a questão do meio ambiente, porque a gente tem menos gasto com a propaganda em si, com o material, que depois, claro, evidentemente vai para o lixo. Essa lei, então, veio, valeu a pena essa mudança? Sim, eu observo que a lei eleitoral traz várias novidades. Entre elas, a possibilidade de publicidade eleitoral, propaganda eleitoral no âmbito da internet, que é um mundo que a pessoa pode selecionar entrar ou não. No caso do mundo da realidade, da vida da cidade, a pessoa não tem essa opção. Então, na atividade eleitoral, o candidato tem que pensar nesse aspecto. Eu estou passando para o eleitor a visão de que eu sou um cidadão que se preocupa com a poluição visual e é nesse aspecto que tem lugares específicos para a colocação dos chamados outdoors eleitorais. Isso facilita a compreensão do eleitor, que sabe onde achá-los, e evita a destruição da identidade da cidade naquele local no período eleitoral. Agora, uma situação bem corriqueira, a gente tem visto muito, assim, são faixas que as pessoas colocam para localizar os convidados para o aniversário, colocam ali no meio da rua. Isso é permitido? Veja bem, a faixa em si deveria passar, em regra, pelo poder público. Mas se a faixa é colocada e é retirada posteriormente, entende-se que não há um aspecto de penalização. Veja que a pessoa não vai deixá-la à faixa de forma permanente e é só para um determinado evento. Mas o ideal sempre é que a sinalização seja feita através do convite que a pessoa encaminha, colocando um mapinha, porque se todos agem dessa maneira, acaba prejudicando o bem comum meio ambiente na noção da paisagem urbana, que é um direito protegido no âmbito da proteção do meio ambiente artificial. Pichação e grafite. O que diz a lei com relação a isso? Ah, é interessante porque a lei de crimes ambientais, inicialmente, estabelecia tanto a pichação quanto a grafitagem como um delito. Posteriormente, em 2011, foi feita a diferença que já tinha sido levantada na doutrina. Observa que a grafitagem é uma forma de expressão artística, enquanto a pichação é uma maneira de marcar um determinado elemento, destruindo a visão da paisagem, do monumento. A grafite não, ela acrescenta beleza, estética. E, nesse sentido, contanto que seja autorizada pelo proprietário na área particular ou pelo poder público na área comum, área pública, não é crime. Doutor Paulo, muito obrigada pela participação. Obrigado a você, Daína. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas. Basta acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Você pode também sugerir um tema para o programa. Mande um e-mail para meioambienteporinteirotudojunto.stf.jus.br. Na próxima semana, a gente tem um novo encontro marcado. E, claro, eu te espero. Tchau, tchau. E, claro, eu te espero. E, claro, eu te espero. A CIDADE NO BRASIL